Olá pessoal, esses pintinhos são de codornas marrom gigantes, foram colocados para chocar dia 19 de fevereiro e nasceram dia 6 para o dia 7 de março do corrente ano, 2020. O meu amigo José de Paranatama visitou nosso amigo Darlon de Maceió, do Coturnique, Sampaio, onde ele trouxe 80 ovos de codornas gigantes e pediu para colocar para chocar na minha chocadeira aqui em Aranhuns, visto que a dele deu problema. Então eu coloquei, deu uma queda de energia durante essa incubação, uma queda de 3 horas, muitos deles morreram na casca e que não galou, só foram acho que uns 15 a 20 mais ou menos. Os demais morreram na casca, ainda nasceram 31 pintinhos como vocês podem observar. Eles comem bastante, tomam muita água, a água está com Vita Gold, um colivitamínico muito bom, a ração é a ração pré-inicial, muito boa nessa fase e nasceu um pintinho amarelinho, às vezes acontece, segundo o Darlon, a tese, de 31 pintinhos um só nasceu amarelinho. Então está aí pessoal, o Darlon é um parceiro nosso, um parceiro antigo, quem quiser se inscrever no canal, ele tem um canal no Youtube também, está aí nos cards, o Coturnique Sampaio, ele é de Maceió, Alagoas, vizinho nosso aqui de Pernambuco, a 170 quilômetros. Inclusive ele mandou para mim umas amostras do material que ele vende, ele tem uma loja que vende material para chocadeiras, bicos, naipos, diversas coisas para o criatório, destinado a criatório e incubação. Então quem quiser vai lá no canal dele e dá aquela força. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Um forte abraço aí do Criatório Júnior Cardoso. Criatório Júnior Cardoso.